Ai que frio! Pronto. E aí gente, muito prazer. Aqui quem fala é a Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal React V. A Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal React V. Mas é Trunks, acho que fala. Rap do Trunks é Trunks do futuro. Dragon Ball Z. É um dos Dragon Ball que eu falei, né? Dragon Ball Z. Dos Sete Minutos. E o outro que eu vou reagir pra vocês vai ser Rap do Gohan. Dragon Ball Z também, a fúria de um Saiyajin. Tá? Todos os dois dos Nerd Hits do canal Sete Minutos. E eu tô muito, 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 muito ansiosa, galera. Eu vou contar o porquê. Porque eu comecei assistindo o Rap do Goku. Tá? Porque começou lá na música do TK que eu reagi, né? Se você não viu, vou deixar aqui no cardizinho. Vá lá ver, vá dar uma conferida, tá bom? Começou lá na música do TK que eu tinha dito que eu nunca assisti o Dragon Ball. Só assisti o comecinho e eu parei de assistir. E muita gente falou, então eu reagi, eu repito, Goku, 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 Goku. Eu falei, tá, então vou reagir. Me pediram dos Sete Minutos, eu trouxe, eu amei o personagem. E aí me falaram, as parecia o Bios. E aí me falaram, reage o Bios, 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 Bios. Que o Bios é muito brabo, brabo, brabo. Então eu falei, vou trazer ele e eu amei o Bios. Pra mim, eu gostei mais do Bios do que do Goku. E aí falou, agora é do Vegeta, 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 Vegeta. Aí eu resolvi trazer um 2 em 1, que foi do Vegeta. E do homem mais forte do universo, eu amei o Vegeta. Vegeta, Vegeta. Gente, é Vegeta ou é Vegeta? Eu já vi dois nomes assim, parecidos. Acho que é Vegeta, o do Vegeta. E eu amei. E aí eu trouxe o mais forte do universo, que ganhou a minha playlist. E eu me amarrei, gostei mais. E agora me pediram de novo. Goa, 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 goa. Trunks, 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 Trunks. Então agora eu vou trazer um 2 em 1 pra vocês. E eu vou ver qual das vezes eu vou gostar mais, tá bom? Então, pelo que eu entendi até agora da história... Pelo que eu entendi até agora da história de Dragon Ball é que... Eles lutam pelos universos. O Goku é do universo 7. Aí o Bios mandou um tal de Frieza. Quem é Frieza? Mandou um tal de Frieza matar os Saiyajins. E o Vegeta. Ele é um super Saiyajin. Não, ele é um príncipe. Gente, é muita coisa. Ele é príncipe. E aí o Frieza matou o pai dele. E aí ele veio pro planeta Terra. E aí ele se enfrentou com o Goku. Aí o amigo dele foi lá derrotado pelo Goku. E ele bateu de frente com o Goku e perdeu pro Goku. Assim, diz no rap. E aí eu aprendi, entendi. Aprendi e entendi que eles têm uma rivalidade muito boa. Que muita gente fala assim... Não é diferente entre Naruto e Tati pra Goku e Vegeta. É que o Goku não fica correndo atrás do Vegeta igual o Naruto faz. Ainda bem, gente. Porque, olha... O meu personagem favorito, tipo, o meu preferido, é o Naruto. Depois vem o Luffy. Mas, se fosse... Não, até pra mim cansa o tanto que o Naruto corre atrás do Sasuke. Eu não tenho tanta paciência, cara. Até no anime eu ficava... Mano, que saco. De novo, de novo. Toda Sasuke. Sasuke. Ai, que raiva. Ainda bem que não é assim. Ainda bem. Então eu vi que eles são uma rivalidade muito brava. E eu curti muito isso. Então agora eu vou trazer esse rap do Gohan. Que eu não faço ideia do que é. E Trunks? Trunks, eu sei que ele é filho do Vegeta. Por... A moto. Porque no rap do Vegeta é falado. Ah, seu filho... O Trunks do futuro prevê uma coisa. Uma profecia do que o Majin Buu ia vir pra matar todo mundo. Acho que é a sua família. E aí o Vegeta morre. Se explode, morre. Mas muita gente falou pra mim. Não me preocupar. Porque eu li os comentários, viu? Muita gente falou assim. Não se preocupa com as mortes de Debezenar. De Debezenar. De Debe, Tracombol. Que eles todo mundo voltam. Então já fiquei mais tranquila. Então agora eu vou rejear aqui o rap do Trunks. Vou começar primeiro com ele. E Trunks do futuro. O filho do Vegeta. Que eu sei que ele é filho do Vegeta. E depois do Gohan. Que eu não faço ideia de quem é. Mas é a pura de um Saiyajin. Já falei demais. Meu Deus do céu. Então vamos começar. Tá bom? Vou botar meu fonezinho. E antes da gente começar. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Você que é novo por aqui. Deixa seu like, tá bom? E faz suas sugestões. Quanto mais like tiver nos comentários. Mais rápido eu vou trazer. Beleza? Então eu vou botar meu fonezinho. E eu já volto. Bom. Então é isso gente. Fonezinho colocado. Então vamos logo. Tá? Rap do Trunks. Vou falar assim. Trunks do futuro. Tá? Dragon Ball Z. O último Saiyajin. Eu não tinha lido isso. Tá? Do Nerd Hits. Tá? Então eu vou começar. Vou saber mais. O último Saiyajin. Então foi o filho do Vegeta. Né? Do Vegeta. Faz sentido. Seu último Saiyajin. Né? Então o Vegeta só teve ele. Ai. Enfim. Vamos começar no final. Se eu falo o cachê. Bora. Em 3. 2. 1. Play. Eu tirei a luba. Porque eu venho a dar play. Edição. Produki. Produki. Pitch. 17. Mês e mais também. Eu quero me chutar. Letra Vá. Yeah, yeah. Inimigos que matam por diversão. Mas inocentes não morrerão. Pra que a humanidade viva em paz. Vou treinar e alcançar o meu poder supremo. E pra que derrotá-los eu seja capaz. Ramentarem minha força viajando no tempo. Um Terrakil Saiyajin. Filho de Bulma e Vegeta. E logo quando nasci. Coco perdeu sua vida. E tudo perdeu sua cor. Já não existe mais amor. Depois que os androides chegaram o mundo se afundou em um mar de terror. Matam e matam sem dói piedade. Eu não aguento. Fica parado. Não posso permitir tanta maldade. Eu me sinto humilhado. Sangue de guerreiro corre nas veias. Escutei quando eles gritavam. Enquanto explodiu a cidade. E todos que nela moravam. Preciso me esforçar o bastante. Só conseguirei com uma raiva gigante. Foi Gohan que disse pra mim. Só assim virarem o Saiyajin. Gohan prometo que irei vingá-lo. Garanto que dessa vez vocês me pagam. Eu era criança e o time esperança. Quando vi meu mestre. Assasinado. Sou o último guerreiro a existir. Viajante do tempo. Aumentei o meu guia. Nenhum agroide vivo eu vou permitir. Fude. Pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vence. Entre os guerreiros ninguém é mais forte. Então sai da minha frente. Melhor não contar com a sorte. Se eu ver me insolente. Me enfrente. Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou Trunks. O último Saiyajin. Pisa depois os seus homens ser a sua vez. Eu já sei de tudo não dá pra fugir. Também tem mais uma coisa que eu sei. É que você vai morrer bem aqui. Vim aqui só matar todos vocês. Exterminarei todos da sua espécie. Sem muito esforço eu me defenderei. Isso é o máximo que você consegue. É preciso de muita coragem. Pra vir até aqui em vão. O planeta você vai destruir com um ataque. Eu vou segurá-lo com uma só mão. Achou que tinha me matado. Sua história hoje se finaliza. Vou dividi-lo em vários pedaços. E transformar seu corpo inteiro em cinza. Alguns anos depois não imaginaria. Que uma nova ameaça chegaria. Criado por um louco cientista. E mais forte que os androides seria. Ele tá absorvendo energia. Não posso desperdiçar o momento. Um ano equivale a um dia. Treinando com meu pai na sala do treino. Tô preparado pra te enfrentar. Não vou deixar se aperfeiçoar. Isso seria escolher se matar. Não posso arriscar, eu vou te exterminar. Levarei a paz pro meu povo. Então cumprirei meu papel. Colocou o meu mundo em grave perigo. Desapareça para sempre, céu. As nuvens do céu começam a girar. As ondas do mar começam a agitar. Olhe pra mim e irá se assustar. Com tanto poder que eu tenho pra mostrar. Vai embora com meu pai curirim. Eu luto sozinha, só depende de mim. No meu futuro sempre foi assim. Luta Super Saiyajin. Sete minutos. Sidney Scassio nos beats. Nerds. Sou o último guerreiro a existir. Viajante do tempo, aumentei o meu kit. Nenhum android vivo eu vou permitir. Pode cantar. Pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Frente. Entre os guerreiros ninguém é mais forte. Então sai da minha frente. Melhor não votar com a sorte se eu ver me insolente. Me enfrente. Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou Tranks. O último Saiyajin. Sete minutos. Vou tirar a luva de novo porque... Gente, então é isso, tá? Antes da gente ir pro próximo, vamos conversar um pouquinho, tá? Galera, então pelo que eu entendi, tá? Vamos lá. Então pelo que eu entendi, sem muita enrola pra gente ir já pro próximo. O Vegeta, que pelo que eu entendi aqui, o Viajante no Tempo, ele tava lá quando... Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou falar o que eu entendi, o que tá passando na minha cabeça agora. Se eu tiver errado, vai nos comentários que eu vou tô lendo tudo, viu? Então assim, na minha mente, a Bulma, que eu não sabia que a Bulma era... Ficou com o Vegeta, gente. Eu não sabia. A Bulma eu cheguei a conhecer. Cheguei a conhecer a Bulma e o Kuririn. Eles andavam junto com o Goku lá no torneio. E o Kuririn era o lutador, acho. Era o lutadorzinho de sumô. Eu não lembro, gente. Eu não lembro. Mas ele só perdia, parece. Ou ele era o mais forte. Agora eu não lembro. Enfim, não vem ao caso. Mas então, pelo que eu entendi. Depois que o Vegeta veio aqui pro... Não. Tá, vamos lá. Ele é o filho do Vegeta. E ele tava lá no planeta dele. Porque ele fala que ele viu. Viu tudo sendo explodido. Viu o Frieza. E o mestre dele foi assassinado. Então, ele estava lá quando o planeta dele foi destruído pelo Frieza. Quando o Bills mandou o Frieza destruir e assassinar todos os Sayajins. Ele tava lá. E todo mundo morreu. Só assombrou ele. Aí ele pega e ele faz uma viagem no tempo. E ele volta pra treinar. E aí, nisso que ele volta pra treinar. Ele acaba... Ele treina pra ficar mais forte. Pra poder derrotar o Frieza. Pra poder a história se mudar, entendeu? Não se repetir porque ele ficou com muita raiva. Enfim, por isso que fala. O último Sayajin. Porque ele ficou pra trás. Ele viu todo mundo morrer e só assombrou ele. Então, e ele fala Gohan. Ele citou o nome do Gohan. O que o Gohan é dele? Porque ele fala assim. Gohan, eu vou te vingar. E ele fala assim. Gohan, me disse que só assim eu me tornaria um Sayajin. Aí ele fala. Gohan, eu vou te vingar. Inclusive, eu vou te vingar. Que ele falou assim. Quando eu nasci, foi quando o Goku morreu. Quando o Goku tinha morrido. O mundo ficou sem cor. Não tem mais amor. E não sei o que dos androids. Gente, tem até androids. Nossa, tem muita coisa. Se bem que vocês falaram que o universo de Dragon Ball é muito rico. E realmente é muito rico. Cara, eu fiquei. Cara, androids. Céu. Ah, tá. Enfim. E aí ele, pelo que eu pude entender, ele derrotou o Frieza. Que ele fala assim. Sua história aqui. E hoje você morre aqui. Enfim, ele derrotou. Porque ele estava com muito poder. E aí, depois de um tempo um louco cientista. Cara, olha a história. E as pessoas falam que Dragon Ball não tem história. Gente, olha a história. E aí, o cientista louco, maluco. Enfim. Chegou um novo... Ele falou que ia derrotar os androids. Tá? Quem são esses androids? Enfim. E aí, depois, chega uma outra nova ameaça. Um tal de céu. Que é aquele verde. Que eu pude ver que ele é verde. E aí, o céu tenta matar ele. Aí, ele fica mais forte. Ele desperta o poder dele contra o céu e enfrenta ele. E aí, eu creio que ele mata o céu. E aí, ele pega e fala pro Kuririn. Vai embora com meu pai. Tipo, o Vegeta é mais forte que ele. Não era pra ser mais forte que ele. Aí, ele fala. Vai embora com meu pai. Que eu vou não estar aqui sozinha uma hora. Tipo, caraca. Bateu no peito. Leva meu pai embora, Kuririn. Então, eu gostei muito, tá? Pelo que eu entendi. Foi mais ou menos isso. Então, a minha filha do Vegeta com a Buma. Ele fala assim. Pra minha mãe sorrir. Então, ele tem um coração muito bom, no caso, né? Ele é aquele personagem que tem uma história bem emocionante. Uma história triste. E uma história emocionante. E, ao mesmo tempo, ele tá lutando pra poder mudar a história dele. Que, no caso, ele faz a viagem no tempo. Aprimora o poder dele pra lutar contra aqueles que destruiu. Porque ele fala que ele viu a cidade sendo destruída. Enfim. Então, ele volta no tempo pra poder enfrentar quem fez isso com a cidade deles. Então, ele é aquela pessoa... É... Justiceiro, né? Justiceiro que fala... Eu vou falar justiceiro, mas vocês entenderam, né? Então, eu gostei muito desse personagem. Não tava esperando, tá? Então, ele... Ele consegue derrotar, né? O... Tanto o Frieza. Pelo que eu entendi, ele volta no tempo pra derrotar o Frieza. Quanto, lá na frente, o Cell. Né? Ele consegue derrotar. E ele... Cara, ele é muito bravo. Gostei muito desse personagem. E o Pablo mandou muito. Mandou demais. Então, agora, se é muito enrola, que eu já falei demais de novo. Mas é porque quando eu... Eu presto atenção na letra. E quando eu gosto, eu venho tentando analisar tudo pra ver se eu tô entendendo. Porque assim, não adianta nada, né? Eu assisti e não entendi nada, né? Então, só pelas músicas tá dando pra ter uma noção, tá dando pra entender. Então, se é muito enrola, tá? Eu vou agora assistir aqui o rap do Gohan. Dragon Ball Z. A Fora de um Sayajin, tá? Nerd Hits. Ele citou o nome do Gohan. Então, agora eu fiquei curiosa pra saber quem é esse Gohan. Muito curiosa. E esse Gohan... Ele lembra um pouco o Goku quando era pequeno. É, ele lembra. Mas só um pouco. Não lembra muito. Então, vamos ser muito enrola, tá? Já tô com o meu conhecimento aqui. Vou só me arrumar. E eu tô animada pra conhecer ele. Gostei. Tô gostando das músicas de Dragon Ball. É muito boa. E pra quem fala que Dragon Ball não tem história, é mentira. Vai ver o rap que é muito bom. E depois assistir futuramente, né? Ah! Então, vamos começar em três. Três, dois, um. Play. Vixi, essa daqui já começou, ó. Já é outra pessoa que canta. Mas tô sentindo que eu vou gostar mais dessa aqui. Lucas. Eu vi que eu falei que ele pareceu com o Goku. Gente, chegou o Goku de quando era pequeno. Olha o que aparelho. Olha o que eu falei. Então me ouça gritar. Não puder se elevar. Agora você vai pagar. Eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Não posso controlar. A raiva em meu coração. O meu poder está. Além da compreensão. Hoje o Deus vai tremer. Diante de mim. Esses malditos vão conhecer. A fúria de um zayah-jin. Lutando contra o céu. Vem, vem. Olha ele vai lutar contra o céu também. Vem, vem. Criado pra ser perfeito com supremabilidade. Pode ser. Ele quer ver a minha raiva. Faz de tudo pra eu mostrá-la. Mas se eu perder minha calma. Meus amigos eu posso superar em vocês. Yeah. Mas não pude conter minha fúria. Quando o céu matou a doide 16. Ah. Posso sentir essa raiva. Perenchendo meu coração. Ah. Meu que aumentando. Além dos limites da imensidão. Ah. Você não queria ver. Então vou te mostrar. Seu eu vou te matar. Não venha chorar depois. Ah. Esse é o poder. Ah. Que é o super saia de dor. Em meio às lágrimas. Eu entendo que não é pecado. Lutar pelo que é céu. Pode crer. Você é um desmarro em céu. Não faz sentir o medo de pé. De pé. Você não sabia que essa minha fúria me tornou o homem mais forte do universo. Não posso controlar. 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 O meu poder está além da compreensão. Hoje o Deus vai tremer diante de mim. Nossa. Todo mundo assiste o meu amor. Mas assim. É a fúria de um saia de. Meu pai. Sou louco. Deu sua vida para te destruir. Mas você voltou. Meu pai. Sou louco. Me dei energia para mandar esse demônio para o inferno. Então vem. Eu vou me vingar. Isso vai acabar. Cara, que voz linda. Não, não, não. Acabou. Acabou. Então é isso, gente. Galera, então é isso. Cara, eu estou arrepiada até agora. De verdade. Estou muito arrepiada. Vou botar minha luva de novo. E não é frio, tá? Não é frio, gente. Eu amei essa música. E já vou falar de cara para vocês que o homem mais forte do universo está em primeiro, tá? Depois vem a do Bios, tá? E essa aqui está em terceiro para mim. Depois vem do Goku e aí eu reagi com a outra do Vegeta, tá bom? Então está assim. Minha classificação para vocês saberem. Cara, eu amei esse personagem. Eu amei muito, muito, muito. Vocês não têm noção do quanto eu gostei. Tipo, essa música eu fiquei ca... Essa música elevou o meu ki de assistir a mais de 8 mil para eu poder assistir Dragon Ball, gente. Mas eu não posso, ainda não vou. Porque eu ainda tenho que terminar de ver Bleach com a galerinha. Tenho que terminar não, né? Tenho que começar e terminar de assistir Bleach quando tudo chegar para mim, tudo estiver arrumadinho bonitinho. Que eu vou assistir Bleach com o pessoal e quando eu arrumar direitinho as coisas na Twitch, eu vou começar a colocar na descrição, tá bom? Para vocês seguirem lá e eu vou falando para vocês quando tudo estiver em hora e tudo estiver bonitinho para a gente começar a fazer live e estar assistindo e jogando também, tá bom? Então, voltando aqui para o rap, cara, eu gostei muito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu Deus, muita coisa. Abra aqui. Ele também, ele é filho do Cucu. Bem que eu falei, eu falei, eu reparo muito. Eu olhei e falei assim, cara, ele lembra muito o Cucu quando era pequeno. Porque eu parei justamente no Cucu clássico, o Dragon Ball clássico. Então, eu sei como é a aparência do Cucu pequeno. Ele lembra muito o Cucu pequeno. Então, ele é o filho do Cucu. Tá, então, se o Vegeta ficou com a Buma, o Cucu ficou com quem? Até porque até então só apareceu a Buma, né? Só tinha aparecido a Buma no anime, para mim, que eu lembro dela, só lembro dela. E aí, ele é filho do Cucu. E aí, ele é, desde que o Cucu, ele é super forte. E aí, ele fala, né, que um tal de Rodis, Rodis, eu acho que é Rodis o nome, ele estava batendo no pai dele, batendo no Buma, e ele não ia deixar. Tipo, cara, ele protegeu a pai dele, um homem muito fofinho, eu gostei dele. E aí, ele pega, e ele vai lutar também contra o céu. Agora, interligando os dois Raps, ele fala que vai lutar contra o céu. Mas eu acho que ele perde, sabe por quê? Porque o Trunks, ele fala assim, Gohan, eu vou me vingar, pode deixar que eu vou me vingar, tipo, por você. Então, eu acho que ele perde. Então, se ele perde... Ah, mas se ele perde, o Gohan volta para treinar, ele volta, ele consegue treinar, ele consegue voltar, não tem um para treinar. Então, quem é mais forte? A questão que eu quero saber é, qual dos dois é mais forte? O Gohan ou o Trunks do futuro? Quem é mais forte? E ele fala assim, eu não pude conter minha raiva quando você matou o androide 16. Acho que é 16 o androide. E o Trunks falou que ia matar os androides. Então, no caso, né, no meio desses androides, os androides são do mal? Então, no meio desses androides, tem androides do bem, androides legais. Então, pelo que eu entendi aqui. E aí, ele, todo mundo, pelo que eu vi, estava caído lá. Todo mundo tinha perdido, e ele pegou e despertou. E o céu, né, não esperava que ele tivesse esse poder. E ele desperta, as bozinhas, meu Deus. E ele desperta, e ele consegue, tipo... Ele fala assim, você vai para o meu bolso. Ele fala, come, come. Ah, gente, me arrepiou. Gente, eu não estou a apelar até agora. Juro, juro, juro. Eu amei esse personagem. Entre esse aqui e o rap do Trunks, eu gostei mais desse aqui. Com toda certeza, eu gostei muito mais desse aqui. E contem mais. Eu quero saber mais sobre ele. Eu quero saber, porque no Trunks já contou mais um pouco. Essa daqui já contou só um... Não tanto quanto do Trunks. Então, eu quero saber mais sobre esse personagem. E conta pra mim, quem sabe, quem é o melhor? Quem é o mais forte, o Trunks? Olha ele aqui, o Gohan. E ele fala, Super Saiyajin 2. É, eu não entendo. Então, tipo... Me mostra o Goku de cabelo loiro também. Então, o Goku, ele também está de Super Saiyajin 2. É, por que a cor do cabelo muda quando ele se eleva para o Super Saiyajins? É uma coisa meio maluca, mas com o tempo eu vou pegando. Juro pra vocês, eu vou pegando. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu amei conhecer o Gohan. O Gohan, pra mim, já contou o meu coração. Então, o Trunks eu gostei muito dele também. Mas entre o Trunks, esse aqui, eu gostei muito mais desse aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais sugestões? Comentem aqui embaixo, tá bom? Deixa o likezinho no que vocês quiserem. Que vocês lêem, que já tem lá. Pode comentar de novo, mas deixa o likezinho. Que quanto mais like tiver, mais rápido eu vou trazer, tá bom? Então, é isso. Nos vemos até a próxima e Kamehameha!